e fala galerinha do youtube ferezinho pp aqui é mais cabeludo do que nunca galera de fazer um vídeo para vocês mostrando opalas né falando um pouquinho delas explicando mais ou menos como é que funciona esse material tão precioso né que nós trazemos para vocês aqui vou filmar com riqueza de detalhes no sol sem luz artificial queima não é luz artificial que para valorizar o produto ai essa opala do ferezinho só tá brilhante por causa que tá numa luz LED aí é que o cavalo cai de você vambora então segue nós aí sim bora no universo das opalas né gente olha só que gema maravilhosa né é uma das poucas joias preciosas né gemas preciosas que são orgânicas né tem o amber também tem o azevite mas isso aí gente é orgânico então ele é um mineralóide né ele é um tem aspecto de mineral mas não é um cristal em si né ela é formada nos sedimentos né na região dos sedimentos o que que tem na região dos sedimentos olha que lindas cores gente região dos sedimentos é na terra né é milênios e séculos e séculos e séculos de chuvas né que essa água ela vai penetrando né entrando nas profundezas das fissuras das cavidades subterrâneas e elas ficam ali naquela região dos sedimentos onde tem muito depósito orgânico vegetal animal né tem essa parte do sedimento fica muita coisa assim né orgânica né e a medida que esse material é depositado vai secando né é cozinhando na terra vamos dizer assim né as as esferas microscópicas de sílica elas vão se comprimindo né e formando uma rede perfeita né então ela é muito rica em água é um gel de sílica muito rico em água olha só essa cristal né o pala cristal eles chamam na etiópia então o que acontece a medida que a luz viaja por entre essas micro bolhas de água e gel de sílica ela causa esse efeito ótico né ou parece um efeito de cd né esse efeito se chama de fração de braga tá gente fiz um vídeo só disso depois eu vou deixar o cardzinho aí vocês dão uma espiada confere melhor lá eu explico bem melhor aqui só tô mostrando as opalas que a gente tem disponível na coleção e também na loja né olha essa aqui bonita chocolate então a luz passa entre essas bolhas e reflete essas cores maravilhosas para gente entre elas a cor verde que é mais comum nas opalas né e chegando na dourada até o roxo ali né que é são cores mais raras tá bom essas são opalas etíope são bem versáteis né elas têm muitos tons de base tom chocolate tom cristal tom de fogo é esbranquiçada tem até a negra né olha essa é uma phantom né eles chamam de phantom opal é porque ela é uma opala tá vendo a casquinha dela e parece que dentro dela tem outra né então eles chamam de phantom opal é muito bacana é um universo maravilhoso é a rainha das pedras né gente e preços exorbitantes você vê no mercado né nunca é da gema bruta sempre você vai ver aqueles preços seria da peça já lapidada e pronta para comercialização no mercado mundial de jóias tá é absurdo né vale milhares de dólares o que é um pilate de uma opala bacana né uma opala genuína e bacana então é mais ou menos isso que eu trouxe para vocês hoje aqui tá bom então né terminar de apreciar essa joia da natureza aí é deus ele é artista nas horas vagas né olha que tão bonito ainda tá na matriz tá vendo apresentam algumas difrações irregulares ali aqui sempre um padrão bem regular né existem vários nomes de difrações também naquele vídeo lá vão procurar eu falo quase todas as difrações que existem cada comportamento cada padrão tem um nome tá tudo catalogado bonitinho né olha essa aí a negrinha né que eles chamam né eles chamam de opala negra não é a opala negra da Austrália mas ela tem uma base bem escura né um marrom bem escuro e eles eles chamam de opala negra da Etiópia é um cristal de opala também tá e segue nós aí na Shopee no Instagram e vambora né vamos pau na máquina que atrás vem gente é galera é mais ou menos isso aí tá mostrei algumas peças aqui algumas coisas exclusivas que estão na loja né na Shopee Filhos do Garim para quem quiser para coleção aí tá esse material aqui não é um material muito bom para lapidação em talhos aqui nós temos em cortes tá elas são um pouco frágeis né existem muitas micro trincas internas mas para coleção gente isso aqui é é o filé da mandioca já viu filé tem todas as cores de base né olha só cada uma mais bonita que a outra bom espero que tenham gostado dos vídeos aí dá uma escrevida lá aí no canal aí dá uma escrevidinha aí ó Filhos do Garimpo se inscreve aí procura nós na Shopee Shopee Filhos do Garimpo procura também nós no Instagram tá Instagram também tem muita coisa diferenciada que eu posto lá bem diferente mesmo da das coisas que vem para cá né é uma página do cotidiano então tem bastante abobrinha lá que eu gostar também né tá bom galera espero que tenham gostado aí nossa essa aqui é fantástica em quem dera uma peça dessa na coleção em fala Fenton né fantasma quando ela tem esse outro nódulo dentro dela né tá pegando contra sol aqui ó olha só que engraçado né na luz transpassa ela você não vê o o efeito de Bragg né agora quando a luz bate e volta é uma coisa fenomenal tá bom então espero que tenham gostado aí deixa aquele like cão e comenta aí quantos acha que vale um potinho desse aqui ó tem dessa né o pessoal gosta de saber o valor das coisas né tudo tem seu valor gente olha aquela ali que bonita ó tudo tem seu valor então espero que é que as imagens estejam agradado aí um pouco né essa obra de Deus é que tem agradado um pouquinho vocês aí tá bom olha só que show aquela grandona lá né a primeira que eu mostrei top valeu galera deixa aparecer aqui descabelado ó salzão tô parecendo o Cris Cornel né o pessoal falou né cinco anos depois de morto né mas valeu galera segue nós aí muito obrigado vamos para a próxima aqui atrás vem gente Fui Fui